E quando você trata os outros bem e acaba sendo recompensado por isso Olá chicos! Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Thaís Cardoso do canal Vem Fazer a Diferença E hoje eu vou contar pra vocês como é que foi meu intercâmbio na Argentina Eu vi uma passagem muito barata por milhas pra Córdoba, na Argentina E eu falei assim, nossa, eu tô precisando mesmo treinar meu espanhol, já estudo faz um ano Aprender melhor e assim, tá muito barato, eu vou começar a pesquisar sobre essa cidade Comecei a pesquisar valores e acabei comprando a passagem por milhas que tava realmente muito barato na época Eu achei uma escola de idiomas lá mesmo nessa cidade E tinha um empecilho aí porque meus pais não queriam que eu fosse sozinha Eu acabei cutucando uma menina na minha aula, que inclusive hoje ela é muito minha amiga Uma das minhas melhores amigas E assim, olha, perguntei pra ela, olha, eu tô querendo ir pra Argentina Já comprei a passagem, mas meus pais não estão me deixando sozinha Eu ia com uma amiga, ela acabou desistindo E assim, não quer dizer comigo? Uma semana e meia faltando pra viagem Ela olhou pra minha cara, louca né, menina doida E falou, não, mas eu tenho interesse sim, eu vou conversar com os meus pais Sempre quis viajar e nunca viajei pra fora do país Conversou com os pais dela, deu tudo certo, fechamos o pacote E partimos pra Córdoba Chegando em Córdoba, ficamos na casa de família Com uma irmã também da Alemanha E era uma senhora Deu um rolo lá de começo A moça achou, a senhora achou que a gente ia chegar No outro dia Ficamos lá embaixo do prédio umas duas horas Com uma mala enorme Esperando ela abrir Porque não escutava o telefone Não tinha ninguém, era madrugada Enfim, deu tudo certo E o que que aconteceu? O que que eu percebi assim na Argentina? Tirando o fato que eu fiz vários amigos Tanto do Brasil quanto lá Eu mudei a minha percepção dos argentinos Eu adoro aquele país, eu adoro o povo A percepção que eu tinha antes É que eles não eram muito legais Eles sujavam a praia aqui onde eu moro Faziam baderna, enfim Mas não, eles são um povo maravilhoso Vamos tirar esse preconceito contra a Argentina Porque realmente é um país incrível O que que aconteceu? Na escola, eu sempre tratei as pessoas muito bem Porque sempre foi da minha educação E eu sempre fui assim Então desde a moça que estava limpando Até o diretor da escola E eu criei uma rede muito legal Por ser legal, vamos dizer assim E com isso, a escola estava abrindo uma filial Na Patagônia, em Puerto Madre E acabou que eles fizeram quatro sorteios De quatro vagas E duas pessoas foram E outros dois não podiam ir Porque eles eram menores de idade E o que que aconteceu? O diretor me chamou Porque a gente tinha criado uma amizade muito legal Com todo mundo na escola E falou, olha Eu sei que você e a Camila São muito amigas E estão querendo experiências novas Por que que vocês não vão? A gente disponibiliza isso A única coisa que vocês tem que pagar É o ônibus até lá Inclusive um ônibus de 26 horas Demorou um pouco Falei Ótimo Partiu, né? Quando é que a gente vai? Agora? Então correria de fazer a mala Pra ir pra Patagônia E avisar a Camila Camila, vamos Porque a gente conseguiu isso E fomos recompensadas de alguma maneira Porque sorteio é muito difícil ganhar Então foi algo de sorte também Por ser a pessoa que eu sou Enfim Partiu Patagônia A gente foi Fizemos as malas Saímos correndo No mesmo dia Compramos passagem de ônibus E fomos Foi uma experiência incrível A Patagônia é linda Linda, linda, linda A gente foi pra Puerto Madryn Com escola paga durante uma semana Com um hostel pago pra gente Com café da manhã durante uma semana Com um pacote pra andar de caiaque Com os lobos marinhos Com um pacote de 4x4 Pra ver as baleias Porque é a cidade que a gente ficou Ela é conhecida como a capital das baleias Da Argentina Foi indescritível a experiência Fizemos amigos lá Que nunca vamos esquecer Foi demais, assim Eu posso dizer que a gente conseguiu isso Veio essa recompensa em termos materiais Mas antes disso Sempre veio uma recompensa pra você mesmo Tratar o outro bem Ser gentil, ser educado com qualquer pessoa Não importa quem ela seja O que ela faça Você vai ser recompensado por isso sempre E dessa vez veio uma recompensa No meio material Que eu acabei ganhando algo Que me fez Nossa, aprender muito mais espanhol Conhecer um lugar novo Conhecer pessoas maravilhosas Nossas professoras lá eram sensacionais A gente conheceu e conseguiu Mostrar pra elas Que tem brasileiros Que estão interessados em ir Como é que a gente lidava com isso Foi uma experiência incrível Pros dois lados E isso só aconteceu Porque a gente tratava os outros bem Quando o diretor me chamou na sala Eu falei Pronto, o que eu fiz dessa vez? Não fiz nada Nossa, não fiz nada E não Na verdade ele queria me dar um pacote Oferecer pra mim Pra Camila um pacote Porque a gente Se destacou nesse sentido na escola Então foi uma recompensa Além de Eu já ter sido recompensada antes Pelo sorriso que eu recebia deles Pelo bom dia Pelo boa noite Pelas festas que eles nos convidavam Pela amizade Eu acabei recebendo uma recompensa Que eu não estava esperando Que foi uma viagem Que eu não gastei nada Assim Tirando que as comidas Várias coisas eles pagaram Assim Quer dizer A gente gastou pouquíssimo A gente gastou com a passagem de ônibus E assim Com alguns almoços Ir na Havana Tomar um café Porque né Merecemos às vezes E com isso a gente conseguiu Ir pra Barilote A gente parou em Esquel Antes que é uma estação de esquina Mais barata Ficamos num hostel lá Bem legal também E a gente só conseguiu Isso A Camila viu o NEP Pela primeira vez Esquiou pela primeira vez Eu fiz snowboard Quer dizer Mas Kai Que fiz né Porque a gente tratou bem alguém E depois dessa cadeia inteira A gente foi recompensado Então sabe gente Você sempre vai ser recompensado Não importa como Mas às vezes pode surgir uma ideia Surgir um passeio Surgir uma viagem Surgir algo Muito legal Por causa daquilo Eu tenho certeza Que se eu não tivesse tratado bem Aquelas pessoas Se a Camila não tivesse sido legal Nós não teríamos conseguido isso Não teríamos tido a experiência incrível Meu Deus Eu toquei num novo marinho Vou botar umas fotos aqui Pra vocês verem que é verdade E eu vi uma baleia na minha frente Gente Tipo Enorme Bizarro Foi lindo Andamos de 4x4 Vi o pôr do sol do outro lado Conheci gente maravilhosa É indescritível a experiência E isso porque Nós tratamos alguém bem Então fica a dica Você sempre vai ser recompensado Vai ser sempre uma coisa ótima E às vezes pode virar algo incrível junto Todo esse vídeo Dá um like Se você ainda não é inscrito Por favor se inscreva Clica aqui no botãozinho vermelho Compartilhe com seus amigos Assim nós conseguiremos Montar uma cadeia bem legal De gentileza E amizade Que vai ser muito show E clica no sininho aqui também Pra receber as notificações De toda vez que eu postar vídeo E se me ver na rua Sorria E vem fazer diferença comigo Beijão Tchau